Essa garrafa tem uma história engraçada. Vamos agora extrair o suco da história dessa garrafa aqui. Vamos lá. Hello, aqui é Cleiton Barbosa e esse foi o primeiro jantar fora que você deve ter visto no último vídeo. E aconteceu uma coisa bem engraçada. Vou dizer pra... Aqui ó, estamos na piscina Nobel, pra quem tá curioso, né? E agora eu vou dizer pra a senhora Barbosa, qual que é a história? A gente foi numa temacaria ali perto, aí a gente comeu o melhor sushi das nossas vidas. O melhor temac das nossas vidas. Tá falando viciado em sushi, viu? Não é brincadeira, cara. É perfeito, é muito gostoso. É só o sushi que é bom e amor. Não, temac é muito bom. O suco é muito bom. Tudo é muito bom, tudo é muito bom. Mas e o atendimento? O atendimento é maravilhoso. E a estrutura lá? Cara, a estrutura é muito massa. A iluminação é muito boa. A luz de baixo. A zona é muito boa pra fazer vídeo, mas o resto... É, a zona é muito boa pra fazer vídeo. Mas o azul de baixo, assim, dá uma palmaria. O banheiro é tão lindo, assim, todo tradicional. Cheio de baragudai. Muito bonito. O lavabo ali, né, com a pia e tal. É, muito legal. Aí quando acabou, aí Cleidson foi e chamou, pediu pra falar com o responsável. Aí os garçons, o responsável? Aí Cleidson, eu queria dar uma palavrinha com o responsável. Tá bom, a gente vai chamar o responsável. Aí arrudearam, arrudearam, arrudearam. Daqui a pouco foi o responsável. Boa noite. Eu posso lhe ajudar? Aí Cleidson, eu queria agradecer, rapaz. Eu queria elogiar isso aqui. Um ótimo atendimento. Um ótimo... Uma ótima comida. Um ambiente maravilhoso. Mas vocês costumam chamar pra criticar, né? Eu acho que é muito importante a gente chamar pra elogiar, pra agradecer. E é por isso que eu tô lhe chamando. Aí ele, poxa, muito obrigado, rapaz. Mas a gente normalmente tá acostumado a críticas, né? E aí eu realmente vim preparado pra crítica. Até perguntei se aconteceu alguma coisa. E eu falei, não, não, não sei. Mas muito obrigado, muito obrigado. Aí Cleidson, pode citar o seu estabelecimento. Nos meus vídeos, nos meus textos. Na minha vida de publicitário. Aí o cara, claro, pode, 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 pode sim. E aí eu esqueci o nome do lugar. É tem margueria. Segura aí. É tecameria. Tá, 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 tá com tudo. É, tá, 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 tá com tudo. Tem um negócio de geladeira que cola na geladeira que eles deram pra gente, pra gente pedir lá de Recife. Eu não vi isso aí, mano. É, imã de geladeira que a gente fazer o pedido lá de Recife e eles entregarem, né? Muito bom, recomendo, viu? Isso aqui... E também, tá com o óleo, tá com o óleo. E... Não é jabá não, viu? É sushi. Bom, mas enfim, não... Não foi nada patrocinado. Só recomendo, viu? Recomendo. Então, é isso aí. Só as últimas palavras, meu amor, da minha vida. Vivo tema aqui. Não. Vivo Tekami. Vem em mim, Tekami. Ah, e fiz questão de trazer essa garrafa, vi o posto que ela não contou.